Minha Goiânia querida, cidade plantada no meio da luz Goiânia e seus encantos. Uma série especial em homenagem aos 89 anos de nossa capital. Quando o assunto é comida boa, Goiânia não perde para nenhuma capital. Aqui tem de tudo um pouco, mas os pratos típicos que garantem sabores fortes e característicos são os queridinhos de muitos. Neste restaurante super tradicional na capital, a culinária é um verdadeiro cartão postal. Aqui tem desde frango com pequi, guariroba, arroz do cerrado. Ah, e os doces, como a típica ambrosia, compõem um cenário de dar água na boca há quase três décadas. Aqui é um restaurante que é muito familiar, vem muita gente velhinha, que chega aqui e fica emocionado, vê cada história, conta a história da vida para a gente. Isso é muito gostoso de ver. Aqui é muito aconchegante, né? Lembra a fazenda que é a nossa cultura, é a cultura goiana. Minha gente, agora o que não falta no cardápio dos goianienses, faça chuva ou faça sol, é a tradicional pamonha. Pode ser de sal, de doce ou à moda. E ela é protagonista de uma linda amizade entre essas duas aí. Dona Neuzita e Dona Arcelina. Já são mais de 30 anos papeando e comendo pamonha. Ela veio aqui comprar pamonha, nós conversamos, ficamos amigas. Continuou ouvindo sempre, ainda trouxe a família. Graças a Deus é a pamonha e também a igreja, nós somos amigas de igreja também. E não tem como falar de comida boa aqui em Goiânia sem falar das empadinhas aqui do mercado central. São vários sabores e são simplesmente uma delícia. Pelo menos é o que o pessoal fala, né? Você vende muita empadinha aqui? Todos os dias. Qual que sai mais? A tradicional. Qual que é a tradicional? Ela vai frango, queijo, palmento e azeitona. Agora, vale a pena vir aqui e conhecer essas delícias? Vale a pena. Eu aconselho, quem está em casa, corre para cá, para o mercado central, que é tudo de bom. E aqui no mercado não tem só empadinha não, viu? Tem o tradicional empadão goiano. Qual a diferença para essa clientela que vai chegar aqui e escolher o melhor? Olha, o empadão, o que diferencia ele das demais empadas é o recheio. Dentro dele vai lomba, linguiça, frango, queijo, garoba, azeitona. Quer dizer, ele é bem recheadão e é o nosso prato típico aqui da região, aqui de Goiás. Os doces caseiros famosos em Goiás, como os cristalizados, ganham o coração de quem passa no mercado central de Goiânia, a Beatriz que o diga. Já tem uns quatro anos, mais ou menos, que eu descobri essa aqui e venho direto, porque só tem doce gostoso. E se, por um lado, as comidas típicas e os restaurantes rústicos chamam a atenção, por outro também, a cena noturna dos infinitos bares da capital atrai gente de vários lugares. E o que não falta é comida gostosa. Os petiscos, por exemplo, têm até concurso, comida de boteco, com cardápio desenvolvido especialmente para competição. E não para por aí, a deliciosa jantinha, que é o espetinho de carne acompanhado de arroz, feijão tropeiro, mandioca e vinagrete, é um dos pratos mais apreciados. Eita que agora vem aí uma perdição, mas num bom sentido, claro. Uma combinação de pão com carne, salada, queijo, salsicha, ovo e por aí vai. O cliente pode pedir do simples ao x-tudo. O lanche é tão querido por aqui que os pit dogs agora são patrimônio cultural de Goiás. Goiânia, Goiânia, menina acolhedora de gente simples e comida boa. E que agora chega aos seus 89 anos. Tantas delícias de sabores únicos que conquistam quem mora e passa por aqui. O Goiânia é o pessoal mais acolhedor que existe. Tanto na parte culinária, que é a culinária mais gostosa também que existe, como o pessoal é muito acolhedor, muito carinhoso e muito família. Aqui nós somos um povo tranquilo, hospitaleiro, acolhedor. O Goiânia é gente boa.